Gostei, 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 gostei. E o que é aquilo ali, mano? Incinerante demoníaco. Incinerante demoníaco? Não lembro desse bagulho não, hein. Oh, não lembro desse trem não. Ih, é boneco novo! É boneco novo! Ah, já fui lá, mano. Toma. Ah lá, mano, boneco novo. Não tem ataque crítico? Dá ataque crítico? Jesus! O boneco é bravo. Pô, não tem ataque crítico no boneco, velho? Pomei, mano. Caraca, mano! Toma aí! Meu Deus! O que é isso, cara? Deixa eu atirar! Não, tô mirando com o bagulho errado. O que é isso, irmão? O que é isso, irmão? Ah lá, não tem ataque crítico! Quebra aí os bagulhos aí, loucão! Sai fora, doido! O bagulho está tão... Não cai! Mano, o bagulho não cai, velho! Jesus! Jesus! Mano do céu! E vocês estão falando pra mim que isso aqui é um bicho qualquer do jogo? Vocês estão loucos! Mano! Vocês falaram pra mim que... Nossa, dano! Tô tomando dano! Meu Deus! Peraí, mano! Peraí, mano! Peraí! 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 Não, vocês estão de brincadeira, velho! E esse é o bicho mais fácil! Não, vocês estão de zoeira! Morre, bicho! Caraca, velho! Morre! Morreu! 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 Morreu!